E aí galera, tudo beleza? Olha só que interessante, essa matéria é muito bacana que a gente pegou, porque o Chris Evans vai estrear em um filme com a Ana de Armas, né, Ghosted. Ele deu umas declarações, a Ana de Armas deu declarações, o diretor deu declarações, e eu acho importante repercutir todas elas, e todas elas tem uns detalhes bem legais pra gente poder também comentar. Inclusive, será que o Chris Evans deu uma alfinetadinha em alguém da Marvel? Pode ser qualquer pessoa, pode ser qualquer pessoa, porque o que ele fala aqui parece, né, que ele dá uma alfinetadinha. Mas, eu quero aproveitar aqui o momento, já que o André gosta das palavras atuais, né, contemporâneas, eu vou falar uma coisa sobre Chris Evans e Ana de Armas, que é uma palavrinha que a galera usa bastante, que é eu chipo. É, aliás... Eu chipo, eu chipo esse casal. Isso, mas o Chris Evans, ele tem uma lista aí, parece que ele teve um esqueminha com a escala de Johansson durante as filmagens da Marvel, tem uma seleção boa aí. É, mas o Chris Evans é meio irresistível, né? É, o Chris Evans, ele tem a propriedade. Agora, essa questão... Ele tá no topo da pirâmide opressora, né? Esse filme vai ser bem interessante, esse filme Ghosted, porque ele pega um público, é um romance, não deixa de ser um romance, com ação e comédia. E comédia também, e a gente tá falando que a ação tá voltando muito forte, e as pessoas já perceberam isso. E aí você pega um cara que vai muito bem na ação, que é o Chris Evans, e uma mulher que vai muito bem na ação, que é a Ana de Armas, e ainda vai ter um filme dela com... no universo do John Wick, com o Kenner Reeves, fazendo uma participação. Então vai ser um filme interessantíssimo, pra ver se o público feminino também começa a ter mais interesse, porque aí você coloca aquele romance de plano de fundo, você atrai mais o público feminino. Mas é legal, é legal essa entrevista, o Chris Evans falando que sempre vão perguntar da Marvel pra ele, e eu acredito que ele ainda volta pra Marvel, eu ainda acredito que ele volta pra Marvel, porque tudo depende do cachê. É, o cachezinho, né? O cachezinho, galera, é muito importante na nossa vida, tá? E o cachezinho, ele decide tudo, você faz os planos com o cachezinho. Mas é um filme que eu acho que vai dar... vai ter bastante exposição, e vai ter bastante público orgânico. E é da Apple. É, e é da Apple. E aí a gente consegue também ver o que a Apple tá pensando, porque é um player gigantesco. Acho que o maior concorrente da Apple é a Amazon, em questão de empresa, as duas sempre tão lá no topo. Então vai ser muito interessante ver um filme da Apple com dois grandes atores, dois grandes figurões, dentro de um filme de ação ambientado num romance. Vai ser muito legal esse filme. Vai, vamos repercutir então a entrevista, mas tem um ponto que o diretor fala que eu achei muito legal que a gente vai conversar. Mas primeiro, se inscreve no canal pra ficar legal, dá um triple C, curte, comenta, compartilha. Loja da linhagem, todas as camisas aqui ó, no pretinho, em homenagem a Thundercats. Eu quis fazer tudo Thundercats hoje. Camisas black disponíveis pra você no mês de aniversário da loja da linhagem. Se vocês quiserem fazer uma doação pra ajudar aqui os irmãos Alba, nesta trajetória, Pix, chave Pix e QR Code disponíveis na tela. E aquele recado pra você que tá insatisfeito com o seu trabalho, está ganhando mal, não encontrou sua vocação profissional, e não está percebendo as movimentações do mercado. Hoje existe uma grande escassez em áreas de desenvolvimento mobile, de programação. E aqui a gente vai apresentar a nova parceira da linhagem Geek, a Backfront Academy. Que é uma plataforma de ensinos específicas pra quem quer aprender, e quer se tornar um desenvolvedor mobile. Galera, hoje um desenvolvedor mobile, ele consegue tirar em média um júnior até 5 mil reais mensais, enquanto um sênior pode chegar até 15 mil reais. A Backfront Academy possui cursos de altíssima qualidade, vídeo-aulas, aulas de programação na prática, suporte aos alunos, tudo 100% online, são 6 professores altamente capacitados. Cursos como Jornada iOS, Jornada Android, Entrevista na Prática, Swift Descomplicado, View Code Descomplicado, View Code Avançado, Arquitetura na Prática, Gestão do Tempo e Testes Unitários. Então é assim galera, se você realmente está em dúvida e está insatisfeito, a gente está trazendo aqui uma grande oportunidade. No link na descrição você leva 10% de desconto, acessa a plataforma e terá direito a todos os cursos da Backfront Academy. Não perca tempo e cresça pessoalmente e profissionalmente. E se você tem algum produto, curso ou serviço e quer anunciar aqui na Linhagem Geek, é só mandar um e-mail para linhagemgeekoficial, arroba gmail.com e vai ser um prazer anunciar o seu produto aqui. Vamos lá galera, Ghosted, sem resposta, marca a terceira vez que Chris Evans e Ana de Armas trabalham juntos. E parece que a parceria vai longe. Chris Evans deu uma declaração que tem muitas pessoas que estão achando polêmica, tal. Vamos então trazer o que Chris falou, aspas, para Capitão. Eu vim do mundo da Marvel, onde você trabalha repetidamente com as mesmas pessoas. E isso me fez aprender que a vida é muito curta para a gente trabalhar com gente chata, com gente que causa problemas no set, com gente que não entrega o seu trabalho quando é necessário. Comenta Evans que passou 8 anos interpretando Capitão América. Será que ele se referiu a quem? É uma alfinetada direta. Porque além de falar gente chata, com gente que causa problemas... Fala que ele falou da Brie Larson. Com gente chata, com gente que causa problemas no set, e com gente que não entrega o seu trabalho quando é necessário, isso aqui é ator ou atriz. É, eu também acho. Porque quem dá piti... Eu acho que é produção não. Quem dá piti... É, quem dá esses piti que trabalha... E ainda mais na última frase, com gente que não entrega seu trabalho, eu acho que ele está falando de algum ator ou de alguma atriz. Robert Downey Jr. não é possível. Porque entrega, a gente já corta isso aqui. Agora sobra a outra turma. Não sei se... Mas isso aqui ainda vai repercutir, ainda vão perguntar quem é. Exatamente. Eu quero que você coloque nos comentários. Tem tudo para se abrir, Larson. Quem o Chris Evans chamou de chata? Gente chata ou chato? Para quem você acha que foi este chato? Pode colocar aí nos comentários. Tem uma outra aspas que é bem legal, que aí ele dá uma rasgada de seda na anda de armas. Aspas. Ana é o contrário de tudo isso. Ela sempre entrega e é sempre um prazer trabalhar com ela. Não há nada que ela não possa fazer. Então sempre que eu tiver a chance, quero repetir a dose. Eu shippo. Sabe o que aconteceu? É. Sabe o que é legal? E tem a possibilidade também do Chris Evans ser um gênio do marketing. Porque a partir do momento que ele cita a Marvel para elogiar... Falando que tem gente chata para elogiar a Ana. É. Ele já está trazendo muita gente curiosa. Sim. Para a matéria. E a pessoa vai ler essa matéria e vai ler... Vai ler esse parágrafo e vai ler o de baixo. Que é ele falando de gente chata. Depois ele fala da Ana de Armas. Que adorou trabalhar com ela. Então pode ser um marketing maravilhoso. Porque você chama a turma da Marvel clássica. Que ele é um remanescente lá. Remanescente, né? Ela é vivo do projeto de sucesso da Marvel até o Ultimato. Ele chama o público. Falou, olha, tem gente chata lá. Vamos ver quem ele falou. E ele já traz assim... Não, mas para trabalhar com a Ana de Armas nesse novo filme já é muito diferente. Ou seja, ele trabalha muito bem o marketing. Muito bem. Não estou falando que... Estou falando nas hipóteses. Pode ser verdade. Pode ser mentira. Mas ele traz o selo da Marvel de sucesso para divulgar o novo filme dele. Perfeito. Ou seja, de qualquer forma, o Chris é um cara muito inteligente. Agora a Ana de Armas fala para o Chris. Ah, é tão lindo, né? Eu xipo. Ó, aspas para a Ana de Armas. Para a belíssima Ana de Armas. Foi ele que me chamou para esse filme. Então se ele continuar me chamando, vou continuar aceitando. Esse cara escolhe projetos bons. Então vou só seguir o faro dele. Eu gosto disso, né? É legal essa troca de elogios de dois atores que estão... Vamos dizer que já são consolidados aí no meio da ação. Mas estão seguindo aí linhas focadas na ação. Muita ação vem por aí. Agora a gente continua a matéria que vem a parte do diretor. Que ele fala sobre o filme. Porque quando a gente lançou o vídeo falando sobre esse filme, né? Vieram algumas pessoas. Ah, pô, vai ser um filme onde o homem vai ser o bobão. E a mulher vai ser a porradeira. Temos que tomar muito cuidado quando a gente olha com esta lente. Para não generalizar tudo como lacrate. Muito cuidado. Porque não é agora que nasceram personagens femininas boas, tá? Não é de agora. Nós já tivemos inúmeras personagens boas. Inclusive já fizemos até um vídeo sobre isso, né? Temos a Tenente Ripley, temos a Laurie Strode, temos Sarah Connor, temos Beatrix Kido. Então já existem mulheres fortes no cinema há muito tempo. Então não dá agora simplesmente porque vai ter um filme com uma mulher forte. A gente entender que é lacrate. Isso a gente vai perceber durante o filme. Exatamente. Pelos diálogos. Tipo Interceptor. Exatamente. Isso a gente vai perceber de acordo com o desenvolvimento dos personagens. Por exemplo, tem uma cena no trailer que parece que o personagem do Chris Evans já tá entendendo como manusear. Ele já tá indo melhor. É. Então tudo depende disso. Agora, se tiver aquela frasezinha, aquela colocação, tudo, aí a gente pode concluir que foi dessa forma. Mas não dá pra generalizar como o Gabriel falou. Então tem que ter muita calma antes de fazer o julgamento. Olha aqui, ó. Em Ghosted, Evans interpreta Cole, um fazendeiro azarado no amor que tem um primeiro encontro dos sonhos com a misteriosa série, que é o papel de Ana de Armas. Quando ele resolve segui-la até o outro lado do Atlântico sem aviso, no entanto, descobre que ela é uma das agentes secretas mais temidas da CIA. O protagonista se vê assim envolvido meio sem querer em um mundo perigoso do qual não sabe nada da situação que traz à mente. E agora vem a declaração do diretor Dex Fletcher, de Rocketman, que é bem legal. O diretor Dex Fletcher é o primeiro a admitir que o personagem de Evans pode ser interpretado como, aspas, a donzela em perigo da situação. Embora ele goste de pensar nele mais como o herói romântico do filme. Presta atenção nas aspas aqui do diretor como é bem interessante. O cara é um fazendeiro. E ela é agente da CIA. E isso acontece muito na Lacrate, tá? Sim. Isso que é a Mary Sue, que num piscar de olhos a personagem tá pronta. Sim. E você precisa ter o tempo pra desenvolver o personagem, pra gente acreditar na evolução dele. Por isso que não dá pra entender a própria Haru, a Tila. Naru, Naru. É, Naru, Tila. Entendeu? Não dá pra entender. Isso tira você do filme. Fala assim, não, meu. Do nada essa pessoa vira o Rambo. Não tem como. Então, é interessante porque a premissa é o contraste. O diretor acabou de falar. O Chris Evans é conhecido como Capitão América. Nesse caso, quem vai ser a Capitã América vai ser a Ana de Anasco. Porque ela tá... É muito parecido com o Mário. É muito parecido com o Mário. A princesa, ela tá lá. Ela já conhece melhor o mundo. E ela vai passar para o Mário. Aí o Mário, ele vai ser, além do alívio cômico, ele vai ser a pessoa que vai ter a jornada aprendendo como é que funcionam as coisas naquele universo. Então, é uma premissa muito parecida. Agora, depende, claro, de como ela vai ser feita. E foi feita. Não, e é bem legal porque ele ratifica muito essa questão do Capitão América. Porque foram oito anos de Capitão América. Sim. Então, assim, você fica marcado. Quando você faz um personagem por muito tempo, e principalmente um personagem de super-herói, você fica marcado como esse personagem. Vamos voltar aqui. Olha só que legal. Como resultado, o personagem fica bem longe de Steve Rogers quando o assunto é pró-eficiência nas cenas de ação. Aspas. Você está certo ao dizer que estou apenas jogando as expectativas do público que me viu como Capitão América. O que é sempre interessante. Mas isso não faz parte de um grande plano de carreira. Comenta ele. Aspas de novo. De fato, eu não planejei quase nada do que aconteceu na minha carreira. E talvez isso fique um pouco óbvio com as escolhas que eu faço. Agora vem essa parte muito boa. Fletcher finaliza a reflexão sobre os papéis de gênero em seu filme de uma forma categórica. Aspas. O que importa é o fato de que este é o trabalho dela. E ela é muito boa nisso. Nós não ficamos discutindo sobre ela ser uma mulher e pensando em piadas que podemos fazer com isso. Apenas ignoramos este aspecto porque pareceu a forma certa de trabalhar. Se as pessoas se surpreenderem com a inversão de papel entre os gêneros, ótimo. Mas não fomos atrás disso no processo criativo. Hum... Aí parece um não... Parece um não palacrate. Exatamente. Você vê? Assim, quando ele fala... Não ficamos pensando em piadas por ela ser mulher. Exatamente. É, então ele tá fazendo um filme em que a mulher será a gente e nós teremos um cara que é fazendeiro. Eu acredito que nós não vamos ter essa questão do enaltecimento por ela ser mulher. Ela fazendo aquilo e as piadinhas. E outra coisa, ele fala que não ficou pensando nisso. Nessa questão... Porque ele podia muito ver assim... Ele podia vir assim ó... Tá faltando filme com mulher protagonista, né? Eu acho que as mulheres elas precisam ter este papel de destaque. Não. Ele veio e trouxe a questão do processo criativo do filme. É... Essa é a ideia. Você vê que ele não faz o show de Truman. Ele poderia fazer o show de Truman aqui. Poderia. Mas não fez. Poderia. E o interessante é que... É normal quando você tem uma profissão e a mulher é melhor. É normal. Às vezes, por exemplo... Ó... Você é... Você é um homem que é médico e é casado com uma policial militar. Normal. Não, e assim... Quem vai saber manusear a arma vai ser a mulher. Claro. E é normal você estar numa profissão que tem uma mulher melhor do que você. É normal. E eu acho que ele vai tratar isso dessa forma. É normal. A mulher... Como ele fala, ela tá lá há muitos anos. Ele que chegou agora. Então, é normal. E outra coisa... Outra coisa... Se isso se concretizar e não tiver alacrate nesse filme... Lembrando mais uma vez que é da Apple... Aí eu vou começar a criar muitas teorias da intenção da Apple. Porque ela deve estar vendo o mercado. E ela... Se for... Como eu acredito que seja um player inteligente e tá vendo a Netflix e a Disney... Fala assim... Eu não vou mexer com isso. Eu vou simplesmente fazer o filme. Não vou levantar bandeira de nada. Porque eu quero 100% do meu público. Aí a Apple está sendo muito esperta. O que eu faria... O que qualquer um faria... Se tivesse a grana. Ou se fosse dono da Apple. Porque ela tá vendo todo mundo se ferrando com alacrate. Porque se ferra com alacrate. Entendeu? Aí vai falar... Pera aí. Já que eu quero entrar no cinema. O que que tá faltando? O que que tá acontecendo? Ah, tá tendo polarização. Tá tendo bandeira. Tá levantando isso. Fracasso em breteria. Por que que tem o fracasso? Porque tem alacrate. Porque na reunião o jogo é jogado. Quando vai falar em entrevista pro público. Não. Vamos melhorar a qualidade dos filmes. Mas na reunião o jogo é jogado. Eu falo assim... Então tá bom. Vamos começar a testar aqui as coisinhas. E esse é um filme... Que se fosse feito pela Disney ou pela Netflix... Nossa. Mas era um... Ia ter um livro da Simone de Beauvoir em cada frame. Então era uma oportunidade gigante de você fazer a militância. Se esse filme seguir só pela obra. Fazendo um negócio de entretenimento de verdade. Sem sinalizar nenhum tipo de virtude. Aí a gente começa a ter uma ideia do que a Apple tá querendo trazer pro mercado audiovisual. E se for muito bom esse filme ou se for bom. Se só de não tiver nenhuma agenda embutida. Aí meu camarada. A Apple pode sim liderar esse estudo. Pode colocar todo mundo no bolso. Aí vai ser interessante. E sabe o que é curioso? Aí você pode chegar e falar assim... Ah Gabriel. Mas às vezes ele pode ter criado o conceito da mulher empoderada. Com o intuito da questão da disputa do gênero. Mas na entrevista ele foi ponderado e não falou isso. Quando você cria alguma coisa com a ideia de lacrar. Você fala. Você fala. É se você não fala. Se você não fala na entrevista. O filme fala por você. Exatamente. Você fala. Porque eles tem tanta ânsia. Quando você constrói num processo de lacrata. E não num processo criativo. Você tem tanta ânsia de demonstrar isso. Que você fala. Você não vai falar assim... Ah a gente não prestou atenção nessas coisas. Não. Não. A pessoa que cria ela fala. Ela fala. Porque já faz parte dela. Então eu tô acreditando aqui. Nas palavras do diretor. Que a decisão de toda a concepção. Foi pela criação. Foi pela arte. Pelo entretenimento. É claro. Que a gente vai observar isso no filme. Mas com Ana de Armas. E Chris Evans. E essa resenha que a gente já trouxe. Eu tenho uma expectativa de que esse filme vai ser muito interessante. E outra coisa. Aqui ele teve a oportunidade de fazer o show de Truman. Ele não fez. Ah mas o filme pode. Ela aclama assim. Pode. Pode. Mas pelo que a gente tá vendo. Parece ser algo interessante. A gente tá também falando de uma... De um outro player. Que é a Apple. Então vai ser muito interessante. Esse filme aqui. Pra gente analisar. Se tem alguma coisa. A qualidade do filme. Se vai ser diferente. As cenas de ação. Eu tô muito ansioso por esse filme. Porque existe todo um contexto promissor aqui. Vamos aguardar. Perfeito galera. Então coloca aí nos comentários. Lembrem-se. Quem Chris Evans chamou de chato ou chata? Coloca nos comentários. Muito obrigado por chegarem até aqui. Dá um triple C. Se inscreve no canal pra ficar legal. E até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho